Será que o Boulos vai dialogar com o Tarcísio? Vou. Como deputado federal, aprovei três projetos de lei com votos do União Brasil, do Republicanos, do PSDB, do MDB, porque fiz isso dialogando com os partidos. Agora, às vezes as pessoas não veem um outro lado da moeda, Kennedy. O Ricardo Nunes está aí há três anos e meio, por razões eleitoreiras, por uma cabeça mesquinha, que não é apropriada para quem está sentado na cadeira de prefeito da maior cidade da América Latina, recusou no último ano parcerias com o governo federal por politicagem. Porque na cabeça dele, ah, vai vir coisa do governo federal, o Lula apoia o Boulos, vai beneficiar o Boulos. Por exemplo, ele não cedeu o terreno para a Unifesp, em frente ao Hospital São Paulo, que o governo federal já tem dinheiro para construir um centro oncológico para pacientes com câncer, que é uma fila grave na cidade de São Paulo, de 17 andares. Só faltava ele assinar o terreno, não assinou. Por exemplo, o governo federal abriu pelo PAC um edital para as cidades comprarem ônibus elétricos. Poxa, nós precisamos. É o que nós estávamos falando, redução das emissões de carbono, redução da poluição sonora. Xangai tem 98% da frota elétrica. Ele não inscreveu o São Paulo. É inacreditável. Então, esse tipo de politicagem na relação entre entes que o Ricardo Nunes tem, pode ter certeza que eu não vou ter. Acabou a eleição, eu vou sentar com o Tarcísio para dialogar parcerias. E pedágio urbano para os mais ricos. Sou contra. Não acho que esse é o caminho. O que eu acho que vai resolver o tema da mobilidade na cidade de São Paulo, de uma maneira democrática, inclusive, para as pessoas que fazem o maior deslocamento, é fazer os corredores de ônibus que estão previstos no plano municipal de mobilidade e ele não fez. Por exemplo, citando alguns aqui, Radial Leste, Aricanduva, M Boimirim de ponta a ponta, corredor Norte e Sul, corredor Bandeirantes. São alguns dos corredores, Miguel e Unes, alguns dos corredores que já têm projeto e não foram tirados do papel, eu vou tirar no meu governo para reduzir o tempo de deslocamento de quem anda de transporte público em São Paulo.